Eu tenho ele que não come as frutas, mas come todo o resto da mesa, Fábio. Seu nome? Joel. Joel? Todo Joel? Sacanagem, essa coisa muito escrota que eu falei. Joel, por que você não come as frutas cristalizadas? Eu não gosto de panetone, frutas cristalizadas de jeito nenhum. Prefiro comer fruta natural, mais saudável. Mais saudável? Saudável em você, não é a minha frase. Não me rola, frutas cristalizadas pra mim não rola. Você tem algum outro tique, assim? Tipo, não come cebola, não come mulher, alguma coisa... Eu tomo mulher. Eu imaginei. Fábio tá com quem aí? Eu tô com ela que vai me dizer, eu quero saber, quando você come, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Patrícia. Quando você come, você consegue comer, você tira antes ou você cospe e bota no salpicão depois? Eu não como. Você nem come? Não. A panetone você gosta? É. O que você tem aí, Tata? Eu tenho uma fruta cristalizada, Fábio. Que veio aqui hoje conversar com a gente. Qual o seu nome? Wallace. Wallace. É, só aqui no seu colo. Wallace, em que momento você falou assim, quer saber? Um batom azul, um cílio postiço, uma bermuda jeans, vou raspar minha perna sem um banho, um cabelo e é isso aí e tô super na moda. Sou toda natural, meu peito é duro. E em que momento você falou assim, não vou responder a pergunta dela e vou apenas falar, meu peito é duro que não dá nada a ver com a resposta que ela foi? Sei lá, mana. Vocês todos vieram juntos? Vocês todas, ladies gagas? Todos saímos da barriga da mãe. Você é a mãe de todas? E tem leite ainda pra dar? Ainda com leite pra fornecer pra todos nós. O que você tem aí, Fábio? Tata, eu quero te servir um pedaço de paletão, então eu vou cortar aqui pra lançar. Pronto, dividi em dois pedaços. Tata Werner, o que você tem aí? Você tem alguma coisa que... Ih, me olhou bravésima. Fábio, você tá com quem aí, Fábio? Ficou um pouquinho de cada coisa. Você... Me passa um pouquinho do teu batom. Oh, meu Deus do céu, deixa eu passar pra alguém o batom que eu tô. Vamos fazer uma mistura de cores. Me passa o seu roxo. Maravilhoso. Quem mais tem um batom escroto? Tem um preto ali, tetinho... Batom roxo? É, mas você eu não quero não. É muito melhor que o meu, não tem nem comparação. Ela já era assim, não era? Não tô acompanhando, acho que sim. Você conheceu ela na época da MTV, ela já era assim? É, já era assim. Você já pegou muito nesse corpo, naquele camarim. E vou pegar novamente! Olha só, aqui no nosso quadro... Eu já peguei assim, já peguei, já peguei. A Tatá eu já peguei na época da MTV e o Fábio eu peguei agora, na época do Multishow. Estamos pegando. Por isso que eu tô aqui. Você quer revelar assim, na cara? É, não tô pegando. Então acho que a gente vai revelar. Então no próximo jogo a gente vai mostrar a nossa intimidade, porque a gente vai fazer agora o Cica Game. É um futebol de cachumba. É uma atividade muito original. Cuidado, que tem uma coisa enorme atrás de você. Porra, rapaz, o que que é isso? Na mesa não é enorme, não. Homens de quatro, laranjas, bolas, meias de seda... Não sei se tá acompanhando o meu raciocínio sicarelli, ou se o seu tem, mas... Não, mas é o seguinte, a gente vai amarrar essas meias aqui e colocar umas bolas aqui. Acho que tem duas laranjas. Com duas laranjas. A gente vai ter que fazer gol com esses testículos. Cica Game. E você pode fazer em casa, a mamãe, saudades da vovó. Poxa, traz ela pra cá, amarra testículos nela. A Bisa tá querendo se divertir. A Bisa não tá bem. Acho que vai partindo. Ei, e o Cica Game? Exato. Pra ajudar a Bisa. Às vezes... O meu time é com o anão que eu não precisava nem ter colocado. Era só botar o dele pra fora, que tocava no chão mesmo. Já tá lá. Vem pra cá. Então você que tá aí em casa sem fazer nada, pode... Ou tirar a cueca, ou colocar alguma coisa pra fazer... O meu avô brinca sem nada. O Cica Game, é. O saco dele bate quando ele senta. Eu já conheci alguém que brinca sem nada também. Ah, fala pelo amor de Deus. Quero o nome. Eu não vou falar do nome. Quero o nome. Você também já conheceu. Quem brinca sem... Ih, rapaz. A gente tá falando isso. Ah, não. E pior que não brinca, não é nem com isso. É com o outro. Eu não vou dizer quem é nunca, porque ele tem uma banda e canta rap. Vamos então? Olha aqui, o nosso gol, Jackson, é o gol de vocês. Vai lá pro gol de vocês. O Carrasco, meu Deus. É o gol... É uma bola ou são duas bolas ao mesmo tempo? Vamos deixar duas bolas? Olha aqui, Tata. Vocês duas tem que fazer o gol aqui. E a gente tem que fazer o gol lá. Ah, deixa eu acertar nele. O nosso gol não é esse? Não. Então, você tem que proteger esse gol. Gente, o tamanho desse moço. Tá valendo. Vai! Vai! Toca pra mim, fominha. Olha lá o gol. É o gol da não. É o gol da não. Olha lá o gol! Gol! Eu sou zagueiro. Peraí, meu saco de verdade. Nossa! Livre, livre! Livre! Livre, Sica! Aqui, ó! Livre! Livre! Sai! Saiu, saiu! Peraí! Não, não foi gol, não! Não foi gol, não! Sica, recua, recua! Gol! Uma salva de palco, o jogo deu impacto! Peraí. Ó, peraí. Acertou aonde isso é? Dez pontos só, Tatá. Ó. Peraí. Um, dois, dois. Ufa! É, garoto! O que que é isso? Perdão. Errei, perdão. Ó, foi bem. Opa! Ó, fui bem também. É de vidro, isso? Ai, cara! Jogava. Peraí. 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 Vira de costas. Vira de costas. Vamos tentar acertar a seta de costas, Tatá. Vira de costas pra gente. É um outro alvo. Não, não. Tira a mão, tira a mão. Vamos acertar. Tenta, Tatá. Em câmera lenta, taca. Em câmera lenta. Vou jogar. Joguei. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh. Meu amor. Tudo bem? Quando é que vai operar isso aqui que eu te falei que pode ser benigno? Vai. Olha só, Pepeca. Oi. Já tá tocando música aí, não é? Não, ainda não. Pepeca fala muito bem. Quantas línguas você fala, Pepeca? Inglês. Fala só no microfone. Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano. Ela fala todas as línguas. Agora português, teve oportunidade, não? Ai, infelizmente, não. Uma pena. Ela vai ouvir uma música e vai cantar pra gente. A gente tem que adivinhar. E ela usa muitas línguas, já que não tem os dentes. Então, ela realmente... E que língua ela está cantando, tá certo? Pepeca, primeira música, canta pra gente. Que música é essa? Mi Coração. Como é? A gente vai chamar médico, não se preocupe. Quem? Laura Pausini. Às vezes é só uma injeção e passa. Não é... Não é a Laura Pausini, ou seja, ela canta em que língua? Acho que é italiano. Italiano? Solta a música! É muito parecido. Quando você ouve, você percebe que realmente... Dá ótimo. Segura a música. Muito parecido. Impressionante, hein? Canto bem. Nossa, eu quando olhei você, eu falei... É a Laura. Sem o Pausini, mas é a Laura. Vamos agora à próxima música. Vamos ver. Indígena? É a dança da chuva. Vai. São gáses, princesa. Outra tela tá pegou o vencinho. Tá aí. Como é? Alguém sabe o que é chutar? Tá cantando em japonês. Japonês? Não é japonês. É quase. É parecido. É só na minha cabeça que é parecido. É coreano. Coreano. Que música? Opa, agora não está. Solta a música. Vai, cara. Traga umas bacias. A gente quer que vocês adivinhem com o toque dos pés o que é que você está pisando. Inverte. Bota esse pra lá. Que a Sicarelli no intervalo já deu uma olhada. Então a gente vai mudar. Isso aqui... Ai, que nojo. Você tem que saber. Primeiro Alexandre. Primeiro Alexandre. Primeiro Alexandre. Fica você aí. Você tem que... Você tem que saber, Alexandre. Isso é... Isso é um nabo ou é uma mandioca? Vai. Uma piroca de um de fome. Peraí. Sei lá, parece uma mandioca. É mandioca? Você que nem sabe o que é mandioca, não sabe nem olhando, Tatar. Isso aqui é uma... Deixa eu dar uma olhada... É uma mandioca! É uma mandioca! Vamos pra Sicagame. Sicagame, eu quero que você me diga, isso é feijoada ou lama? Vai. Tá no seu pé. Levanta o pé e bota aí. Isso aí. Ah, que nojo. E ele vai comer um pouquinho depois. Isso é lama ou feijoada? Passa mais um pouquinho. Ai. Não, só com um pra manter a sensibilidade do outro. Isso aí. Isso aí. Isso é uma feijoada, eu acho. Acho ou tenho certeza? Ai, eu acabei de provar pra ter certeza? No rabo de porco. É. É uma feijoada, não é lama. É uma feijoada, acerta a resposta! Isso aqui é... Meu Deus. É uma canja? É uma canja ou será um caldo verde? Deus lhe pague. Ai, que nojo. É canja ou caldo verde? Deixa eu levantar essa calça pra você não pisar nela. Isso. Mas mais aqui, ó. Ou é o vômito. Ai, querido, tá maluco, porra? Me dê uma bananeira aqui. Isso é... Olha que nojo. Isso é canja, é um caldo verde... Ou é um vômito? É um vômito. É uma canja. É uma canja? Por que você acha com tanta certeza que é canja? É por causa da tonalidade, da textura... É uma canja, acerta a resposta? Sim, canja. Pode ser um vômito. Pode ser. Isso aqui. Dá pra ver. Olha aí. Fecha bem pra ela não ver. Isso aqui, agora é o último. É um hidratante ou um lubrificante? Agora que é um negócio. Aí, ó. Porra é essa? É aqui porra ou porra. Pode ser porra. Pode ser porra. É só do Jackson. Primeiro jato. É aqui. É lubrificante ou é hidratante? Alguém ejaculou no meu pé. Pode ser. Pode ser também. E a visão é meio essa. Então você já sabe o que é. É um hidratante. É um hidratante certa resposta. Obrigada, querido. Todo mundo acertou isso. É muito hidratante. Ganhou de presente a feijoada. Alguém pode fazer uma massagem? É, não era mal uma massagem mesmo quando você espera. Está no cabide, mas você não usou. Responde ou sensualiza? Roupa nova. Roupa nova? Que que é isso? Banda do barril. Demorou, hein? Botou pra funcionar a fruta cristalizada aqui. Vamos aqui. Essa banda, Cigarelli, não acabou, mas sofreu um colapso. Responde ou sensualiza? Se errar, sensualiza. Lembra disso. Se errar, sensualiza? Sempre. E se não quiser responder? Sensualiza também. Tem que sensualizar de qualquer jeito? Calypso? Calypso, certo. A resposta? Muito obrigada. Essa platéia é esperta pra gastar. Ela não vai fazer essa, mas ó. Uma banda clássica indispensável pro sexo. Olha aí. Uma banda clássica indispensável pro sexo. Responde ou sensualiza? É o Tiano Gito. Vai, filho. Caramba. Dispensável pro sexo. Não dá pra pensar que aqui é televisão. Tá, amor? Você tem que ser rápido. Não faço a mínima ideia. Então sensualiza. Vai, ó. Vai, dança aí. Pode te ajudar. Começa você. Vai. Isso aí. Aí, ó. Muito bom. Muito bom. Pergunta. A Cigareli tá lendo tudo. Não, ela não sabe. Eu vou tentar. Uma banda que faz cálculos numa ilha. É... Engenheiros do Hawaii. Ela leu. Ela leu. Então se leu, sensualiza. Vai. Eu queria tanto tá lá. Olha só. Tá gostoso. Pergunta pra ela. Uma banda que lembra os argentinos? Los Hermanos. Ah, tá bem. Tá inteligente? Ah, mas é a pessoa, sabe? Mudou o perfil? Vou fazer uma pergunta minha sentar aqui pra Cigareli não ver. É... Ela não tá olhando porque eu vou inventar da minha cabeça. Vou inventar da minha cabeça uma pra ela sensualizar. Então já vou sensualizar. É... E matei um cara. Já começa. Um grupo que balança bem. Bom balanço. Ela leu. Todo – balances. Tá ligueza! Tiquitipi bom… Tiquitipi bom… Tiquitipim bom. Tiquitipim bom… Tiquitipi bom… Obrigado.